Veja agora como foi o dia de greve geral nas outras regiões do estado. As manifestações em Lages iniciaram às 6 horas da manhã. Cerca de 50 manifestantes quiseram impedir que os ônibus saíssem da garagem do terminal rodoviário. A polícia militar chegou em seguida e por volta das 7h30 as linhas já começaram a operar normalmente. As escolas estaduais Vidal Ramos Júnior e Egídio Barauna amanheceram com os cadeados nos portões. A polícia foi chamada e liberou acesso para os alunos e professores. A gerência de educação do estado aqui em Lages continua fechada. O prédio da prefeitura e duas escolas foram pichadas. Durante esta tarde os sindicatos da Casa do Trabalhador realizaram uma caminhada no centro de Lages. Vamos agora até Criciúma com o repórter Laércio Bottega. Aqui no sul do estado houve greve e manifestação nas principais cidades. Em Araranguá, 800 pessoas percorreram as principais ruas do centro. Em Tubarão, 400 pessoas levaram faixas e cartazes contra as reformas trabalhista e previdenciária. E em Criciúma, a população percorreu a principal avenida até a Praça Central do município. Em todas essas cidades, houve registro de interrupção no transporte público, aulas e algumas lojas acabaram aderindo. Agora, a gente confere como foi o dia na região de Blumenau. Oi Laércio, em Blumenau, os principais pontos de encontro foram em frente ao Teatro Carlos Gomes e também nos terminais urbanos da cidade. As agências bancárias do centro não funcionaram durante todo o dia. Uma passeata marcou também a manifestação na rua 7 de setembro no centro da cidade. Nenhuma ocorrência foi registrada. O serviço de transporte coletivo na cidade passou todo o dia sem funcionar. Por isso, alguns veículos puderam utilizar os corredores de ônibus, o que não causou aí grandes congestionamentos. Os sete ambulatórios gerais da cidade atenderam normalmente, mas quase 80% das unidades de saúde ficaram fechadas. Das 50 escolas de ensino fundamental, 30 não atenderam. 75% dos centros de educação infantil também não funcionaram. Já as escolas estaduais abriram normalmente. Agora à tarde, alguns servidores municipais e também do transporte coletivo se reuniram no terminal do aterro para uma nova assembleia. Agora a gente vai para a região oeste para saber como a movimentação foi por lá com o repórter Felipe Bastos. Oi Rafael, aqui na região Chapecó, Quilombo, Campoerê e Concórdia registraram protestos. As manifestações começaram logo nas primeiras horas da manhã. As ruas e rodovias da BR-480 e SC-157 ficaram bloqueadas. Em Chapecó, os ônibus nem saíram das garagens. Escolas municipais não tiveram aulas. Os centros de saúde funcionaram normalmente. Servidores municipais, agricultores familiares, funcionários dos Correios e da Casam aderiram ao movimento. Cerca de 3 mil funcionários da BRF também pararam as atividades. Os protestos aconteceram em pelo menos 20 cidades do oeste catarinense. E agora no início da noite, em Lages, manifestantes trancaram a saída do terminal de ônibus da cidade. Nos dois lados do terminal tinham pessoas bloqueadas.